Música 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 Peraí eu já volto hein, enquanto eles estão te convidando Música 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 sério beleza eu achei que eu nunca entro nesse parque eu tô me sentindo uma pessoa assim honrado entendeu porque é uma pessoa nova um ser humano novo entendeu porque isso é uma história de dispersão entendeu porque quando você acha que você não vai quando você acha que é um bosta atividade mostra que é mais mesmo ainda nossa acho que eu já joguei esse parkour mano meu deus mata aqui tem coragem é o nosso é esse mesmo meu deus do céu sério que é esse aí mesmo oliveira esse mesmo é esse mesmo mas é esse mesmo é questão de capacete velho eu não sei também também não sei como é isso é especial a nossa velha na moral caralho em uma liberdade de voem faz aqui velho que pariu se vira tio caralho preço do caralho vai tomar o mesmo e vai para se matar não aqui é para você subir ela é em baixo ela em baixo é o tal porra então você me explica tô perguntando aonde é esse bagulho filha da puta nenhuma me responder esse bagulho aí ó tá ligado tá ligado tá ligado e aí mano bravo eu tô no parquinho e eu tô com a minha prima malavinha aí você tá me tirando tá me tirando e agora essa parte aqui embaçada valeu seus otários e agora fodeu em vou ganhar essa porra e lá na frente tem um presentinho se vai valendo e é um monte de choque lá vai te dar choque vai morrer ai ai então eu cheguei na parte do caralho e aí a porra não 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 puta merda né eu e eu não sei se vai haver o o o Vem que errado, mano. Maldade, Jão. Ah lá, o viado supremo cometeu suicídio. E morreu. Se for cair lá na frente, que lá é difícil. Nossa, eu pensei... Oh, você mostrou aqui que você tinha caído, Han. Cai não, velho. Caralho, já... Vai cair na pessoa pra tu ver, é mais fácil. Nem ferrando. Foi a primeira pessoa, é muito mais fácil. Ai, meu Deus. Ai, não tá ali. Aqui, para essa... Essa patiqueta do caralho, velho. Ai, isso, garoto. Meu Deus. Vai, 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 não, vai, não. Não acelera não, não. Ai, ai. Eu falei pra não acelerar, filha da puta. Vai, vai, não, vai, não. Oh, não me acelera não, Jão. Ai, ai. Eu falei pra não acelerar, filha da puta. E morreu. Nossa, que cuzão. Foi engraçado, hein, mano. Puta que... Falei, não me acelera, tio. Vem, meu brilho, que nem cocô. Nossa, isso já é um cocô. Caralho, não deixaram. Porra. Sou grosso mesmo. Não, ai, eu passei no meiozinho ali, o cara caiu entre o bão. Caiu lá embaixo, não é embota. Não, o pau não tem o pão. Peguei teu pau e meti no avião. Pfff, ué, véi. Que errado, Dolly. Porra, tinha meio de Dolly, que errado. Porra. Nossa, tava acendendo. Fula show, hein. Nossa, tinha meio de Léo. Eu não sou o Guaraná, não. Vai ser errado. É Dolly e Citrus ainda. É, bote merda pra você ver como é mais fácil. Não, não quero. Ah, que errado. Não, você quase tomei um choque. Saúde. O outro, olha o botão caindo lá. Como é que passa aqui, Shampson? Shampson. A. T. Man. Batman. Shampson. Não, não, velho. Quase foi. Olha lá, olha o pedaço de bota caindo. Olha o pedaço de bota ali. Ah, mano. Vou chorar. Vou chorar, filho. É o mais chato isso aqui. Ai, quase tomei isso aqui. Ai, quase caí. Isso é uma bichona! Não cai não, não cai não. Sequência de morte, só? Double kill. We tell a Flávio to kill. Não, Léo. Eu pensei que o Rai ia falar, e tá lá. Saúde. 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 Ai, 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 cai igual bosta. Bati a cabeça, velho. Que? Saúde. Ai, 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 cai igual bosta. Bati a cabeça, velho. Caraca, amigo. Se fodeu, se fodeu. O problema é que eu se fodeu. Que merda. Que bosta, hein? Ah, tá. Achei que não tava gravando, mas gravando. Não, porra, vacilão. Qual é? Vacilão, olha que peda de bota. Não, e lá? Olha o outro berda caindo também. Eu morrei em primeira pessoa, é mó da hora. Eu já morrei 15 vezes aqui. Toma choque não, não quero ficar, não quero fazer que nem aquele cara não. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai. É, será que essa pode é já aqui mesmo? É? Dá, mano? Dá, mano? Ai, mano, cair. Nossa, quem quer subir ou aí, velho? Meu irmão. Caraca. Ai, ai, ai. Ai, ai. Como quão tem? Olha o coração caindo, velho. Nossa. Um menino Agora só vai ganhar quem matar o outro Quem tem que matar o outro ganha Mentira da porra Quem chegar mais longe ganha Eu vou perder já, também, no último aqui no bagulho Aí, Léo, então vem cá 10 segundos Eita porra, quase que eu tomei Cai, cai, cai Cai sozinho Eu fudeu Relanço choquei pra você ver Eu não Qual é o velho, tá achando que eu sou errado? Errado, achando que eu sou otário Você é errado mesmo Você é uma teletão